Se inscreva no canal, deixe seu like Siga as redes sociais A composta do histórico Rapaziada, vamos voltar com o vídeo aí A gente tá fazendo um... A gente tem oito e meio parado aí, mas não voltou agora geral aí, explodindo tudo Tá barril aqui, não tá passando ninguém aqui Só tem cachorro lá na casa do padrão ali Tá meio difícil, tá meio difícil aqui a operação Mas daqui a pouco vou até mandar um saco lá pro pessoal Tô tornado aqui Falou, é o capitão aí da operação que andou a fazer na BR-124 Ou é assim ele mesmo Capitão substitutu aí Pronto, não tá aqui na operação até agora, não passou ninguém Mas tá aqui na BR Pronto Beleza Para, para, para Vamos lá, vamos lá, vamos lá Desce 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 Vamos sair né Olha rapaz Que caras tá aqui... Vai abraçando vai Você se petre sangrando aqui, Doutor? Fala alto rapaz, operação! Passa você pra cá, eu quero pegar isso aqui Que danquinho aqui mesmo Qual a operação nil aí Esse carro é de moto, não vai bater? Não vai, mano Tá fazendo aquele meliante ali Esse meliante aqui, você fica quantos anos, parceiro? Quatorze Andando em fundo de moto assim, de ladrão Voado Tem passado, meu irmão? Não Cê é surda Botei problema de audição Vai pra cá aí Quem é o dono dessa porra aqui? A qual dono dessa porra aqui é ele Eu falei dessa porra aqui, você tem que dizer essa moto É ele, ué A educação aqui, respeite aqui Bota uma lava coronada aqui Olha Essa porra aí que você bota a arma no chão O celular vadinho no chão Cê é surda? Fecha o dente? Tá vendo bicha? Fecha o dente Cadê o documento dessa moto ali sem praga aí? Documento tão caro Detrivo de 360 ali, aqui só pode rodar fixo Boa, velho Rodo não põe de menor na garupa, rapaz assim Nessa moto assim, esse ladrão tá no canto O robô tem passagem Bota no mosaico que ele é de menor Segura aqui, segura aqui Minha arma, rapaz Foi você que me deu, velho Você tomou minha arma? Você que me deu Boa